Bem pessoal, acaba de chegar aqui a caixa do mês de janeiro do Nerd ao Cubo. Eu não sei o que tem aqui dentro, então a gente vai descobrir no vídeo de hoje e também tem um cupom especial para vocês poderem aproveitar. Então vamos conferir. Eu sou o Fábio, bem-vindos ao H-Qzaço. Para quem não conhece Nerd ao Cubo, é um serviço de assinaturas onde tem diversos combos, diversos planos, onde você pode adquirir de acordo com a sua preferência. Então tem caixa de camiseta, tem essa caixa que eu vou mostrar hoje que é de Nerd específico aí, né, de geral. E tem também uma caixa de Star Wars. E tem cupom exclusivo aqui do canal do H-Qzaço que vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Com esse cupom você consegue um descontinho legal para adquirir esses produtos. Enfim, vamos descobrir o que veio na caixa do mês. Bom, então está aqui, galera, a caixinha do Nerd ao Cubo. Ela veio embalada, né? Eu só tirei o plástico aqui, que estava com o meu endereço e tudo. Então vamos abrir essa caixa, vamos ver o que veio. E o legal, né, desse lance do Nerd ao Cubo é a questão da surpresa, né? Afinal de contas, a gente não tem noção do que vem aqui. Uma coisa é certa, sempre uma camiseta e alguns itens especiais desse mundo geek, desse mundo nerd. Então vamos abrir, ó. Vou abrir, opa, veio uma caixinha aqui, ó, o seu guia geek mensal. Deixa eu tirar aqui, opa, já vi coisa boa lá. Ó, temos uma revistinha, o seu guia geek mensal. O maior clube geek do Brasil. Essa é a revista de janeiro de 2023. E aqui está as redes sociais, aí, ó, o Nerd ao Cubo, quem quiser, ó, seguir, tem blog, Facebook, Instagram e o próprio site. Mas eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Então temos aqui, vamos ver como que é essa revistinha, alguns depoimentos da galera que comprou. Ó, temos curiosidades. Aqui nós temos um top 10 dos mestres Jedi. Estão falando um pouquinho sobre cada um, ó, quem é o primeiro, né? Não poderia ficar de fora. Um pôster. Cinco easter eggs de Loki que você não percebeu. Falando sobre quadrinhos, ó, Guerra da Kris Kueh. Falando sobre o Mephisto. Star Wars na Marvel. Aqui nós temos uma receitinha, olha, interessante. Javali ao hidromel, ó, vai pernil de javali, cerveja, vai whisky, uma xícara de mel, sal ao gosto e dois ramos de alecrim. Nerd em dica, pra você assistir em casa, pra você assistir no cinema e alguns jogos. Legal as dicas. Opa, eu vou pular essa página aqui que são spoilers do que veio na caixa. Que tem uma pesquisa de satisfação. Enfim, tá aí a revistinha. Então vamos ver o que que veio primeiro. Ó, vamos começar com a camiseta. Olha, que legal. É uma camiseta do Loki. Deixa eu abrir ela. Claro que você escolhe sempre o tamanho, né? Quando você faz a sua assinatura pra não ter erro. Bonita, hein? Ó, é bem legal as estampas, né? Aqui eu mostrei, no vídeo passado, foi uma do Thanos roxa, bonitona. Gostei bastante, caiu bem no corpo, acho que ficou bem legal. Agora a gente tem essa, não tem nada nas costas. É uma preta, gosto de preto demais. E tá aí, ó, Master of Mischief. É isso. Legal. Primeira camiseta que eu tenho do Loki. Bonita pra caramba. O que eu tô mais gostando dessa caixa aqui são as camisetas, galera. Sei lá, uma camiseta aí que você compra, né? De qualidade, uma estampa, sei lá, tá uns 80 reais. Uns locais que podemos usar aqui em São Paulo, onde é tudo caro. Pelo menos uma camisetinha já garanto aqui. Então vamos deixar ela de lado. Vamos ver o que mais veio. Olha só. Olha o que veio aqui. Comics Icons. Como se fosse uma medalha, é isso? Deixa eu abrir, vamos ver. Vou tirar. É da Shield. É isso mesmo. Eu preso aqui com durex. Pesadinho até, viu? Olha só. Deu foco aí. Uma moedinha, uma espécie de medalha da Shield. Ó, metal, parece. Ó, que legal. As costas aqui é da Hydra. Que objeto legal, hein? Gramatura aqui dele. Muito interessante. Gostei desse. Deixa aqui de ladinho. Agora nós temos mais um item aqui. O que que é isso? O que que é? Ah, acho que é um pôster. Deixa eu ver. Vamos abrir ele. O que que tira isso? Que arrebenta aqui? Vamos abrir. É um pôster, é um pôster. Vamos ver de quem que é. Ah, Game of Thrones. Olha só. Tem um vernizão. Tá vendo aqui, ó, um verniz? Pra quem curte pôster, fazer um quadrinho com ele, deve ficar muito louco. Mas tem mais de um. Mais de um aqui. Olha só. Mais um. Stark. Do Game of Thrones também. E mais um, né? Pra fechar aí a trinca. Tá, Garen. Também com verniz localizado. É um pôsterzinho simples. Tem esses detalhes de ter esse verniz. Veio mais um item aqui. Olha. Espadinha, hein? O que que é? Réplica metálica Kubikiriboxo. O que que é isso? É Naruto? Eu não conheço, galera. Mas acho que é Naruto, não é? Quem conhece, comenta aqui embaixo. Vamos abrir. Vamos ver como que tá a qualidade desse item. Ó, veio uma basezinha. Basezinha bem pesada. Uma base pra você guardar. Então, colocar aqui. E vamos tirar essa espada. Olha só. Ó, também é de metal. E bem bonita. Dá o foco aí. Vamos lá. Deu foco. Pronto. Agora foi, ó. Uma espada. Todo o detalhe dela. Da base aqui, ó. Metalzão. Ó, bonita. E eu acho que você coloca ela aqui, será? Eita, eu não sei como que é. Será que é aqui, ó? Assim. Não sei, não sei, galera. Talvez seja assim, ó. Ó. Acho que é assim. Então tá aí. O box feito. Os três posters aqui. Essa espadinha. A amadinha da Shield e da Hydra. E essa camiseta. Muito louca. Tá aí feito. O box do Nerd ao Cubo. Se vocês quiserem mais vídeos dos próximos meses, comenta aqui embaixo também. Acho que é legal esse vídeo, né? Essa curiosidade desses itens que chegam nessas caixas. Tá aí. Ah, eu esqueci de mostrar, ó. A caixa, ó. Ó que legal. Meu personagem clássico aí dos games. E se você quiser, você pode desmontar ela. Montar ao avesso. Que você consegue fazer uma caixa, um cubo. Com um personagem geek. E aí você guarda essa caixinha aí. Você coleciona caixas. Ou quiser guardar a caixa pra guardar alguns itens. São os próprios itens, ó. Você pode pegar uma caixa dessa. Deixar guardado todos esses itens que vêm. Com alguma da sua preferência. Então, se você quiser, dá pra montar ela ao contrário. E criar esse personagem. Legal, né? Então é isso. Espero que tenham curtido o vídeo de hoje. Comenta aqui embaixo se vocês já compraram aí no Nerd ao Cubo. Se vocês fazem essa assinatura. Ficam empolgados aí. Quando chega a sua caixinha. Não se esqueça de deixar seu like. Se inscrever no canal do Gakizaço. E até o próximo vídeo. Valeu!